Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim aqui gravar um vídeo super legal para vocês de como que eu faço a personagenzinha lá do meu canal, ó, deixa eu entrar aqui no YouTube, da vinheta, essa vinheta aqui, ó, peraí, ó, essa personagenzinha. Então, vocês vão precisar desse aplicativo aqui, ó, Shibidolls, tá, aí a gente vai entrar nele, né, aí, né, eu fiz essas duas personagens, essa aqui é uma aleatória, que eu nem sei o que eu fiz, ó, essa aleatória aqui. Deixa eu apagar aqui, né, e essa aqui que é a minha personagem que eu fiz, né, aí então, vocês vão criar, né, nesse maizinho aqui, vão colocar a cor da sua pele, a cor da pele que vocês quiserem, eu coloquei esse aqui mesmo, aí vamos para o cabelo, vocês vão colocar o que vocês quiserem. Lembrando que também tem outras opções aqui para vocês aqui em cima, ó, essa é a opção número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. A minha, a minha, a minha, o meu cabelo tá no personagem, o número, o meu cabelo, né, que eu coloquei esse aqui, ó, esse. Aí vocês vão nesse arco-íris e vão escolher a cor do cabelo de vocês, que no caso eu escolhi esse. Aí, aqui, eu escolhi esse daqui, mas também tem um monte de legal aqui, pra vocês pegarem esse daqui que tá com esse quadradinho, pra vocês verem um vídeo, um comercial aí, né, mas então, ó, eu escolhi esse e a gente também vai no arco-íris para colorir o cabelo da cor que vocês quiserem. afaça e sobrancelho, sobrancelha, soubrancelha, eu coloquei essa daqui, olho, eu coloquei esse, que eu achei muito fofinho, mas também tem essas outras opções. Boca Coloquei essa daqui Chapéu não coloquei nenhum Luz não coloquei nenhuma E esses efeitos Eu coloquei A bochechinha colorida Que é essa daqui Aí ó Eu fui no Nesse daqui De K-pop né Que eu achei bonita a sobrinha K-pop Também tem tipos de cabelo Tem vestidos Tem vestidos muito bonitos Mas eu escolhi Essa blusinha aqui Deixa eu ver Se eu acho Não, essa aqui é blusa de frio Eu escolhi essa blusinha aqui Mas também tem várias Muito legais Mas eu escolhi Essa daqui Essa É meia Eu escolhi essa Mas também tem Essas outras opções Saia Não escolhi Nenhuma Mas tem Muitas Legais Muitas Bonitas Eu escolhi Calças Que é Esse shortinho Super bonititos Mas eu também Tenho várias Outras opções Aqui pra vocês Poderem escolher Tênis Como não tem no K-pop Eu vou no Número 1 E vou Colocar Eu coloquei Esse tênis Aqui Super fofo Então essa foi a personagem Que eu criei Mas vocês podem criar Várias outras personagens Tem bolsas Asas Tudo Aqui é na área De sei lá Coisa lá Aqui é de bebezinhos Que vocês Só clicar em download Que pop Um monte de coisa Natal Esse aqui Que eu não me não sei Mas então Essa foi a minha personagem Depois que você fez É só vocês Clicarem em ok E Uma coisa Então Essa é a minha personagem Se vocês quiserem Clicar nessa Tipo nessa Vocês Clicam E Se vocês quiserem tirar Só vocês Clicarem aqui Aí Se você clicar aqui Tem Fundos Bem legais Aqui tem Essas coisinhas Que também Muito legais E Isso daqui Não sei o que é É outro Tênis Mas então É isso gente Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal E compartilhem esse vídeo Com todos os seus amigos Tchau